A não ser ele. Ah, mas Cristo reivindica pra si seu único caminho. Cristo reivindica pra si se a única verdade, a única vida, a única forma de chegar a Deus é. Ele reivindica porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Inigênito. Quem foi que morreu na cruz do cavalo? Jesus. Quem foi que deu a vida para nos salvar? Jesus. É por essa razão que ele reivindica dizendo eu sou o caminho, a verdade é a vida. Quem morreu na cruz? Jesus. Não foi Buda? Não foi Pedro? Não foi Paulo? Não foi Maria? Não foi Antônio? Nem foi José? Nem fui eu. Quem morreu foi Jesus. Ele deu a vida dele. Ele entregou a sua vida para que todos nós pudéssemos ter vida. Ele, portanto, tem autoridade de falar que é o caminho.